E aí moçada, hoje eu vou entrevistar aqui a nova promessa do cinema internacional O moleque aí que surpreendeu a crítica com papel de órfão sensitivo que precede catástrofe no último filme do Manoel Donofrio Palmas pro Dado Santoro! Diz aí Pivete, como é que foi aí esse teu primeiro trabalho? Primeiro trabalho, coisa nenhuma! Essa é minha quinta aparição no cinema, meu chapa! Antes disso eu já fazia teatro e um pouco de TV! Ah garoto, cheio de mar! Tá, mas o que mais tu gosta de fazer? Gosto do meio cinematográfico, gosto do ambiente devasso e da permissividade das atrizes É um meio onde não encontro preconceito, as festas são selvagens, as drogas são legais e ninguém vai em cama Aliás, já te disse que eu sou a favor da legalização das drogas! Tem que liberar tudo! Ó o moleque aí! Nessa idade já tá cagando regra! Epa! Mas acho que tu cagou outra coisa também hein! Produção! Alguém troca as fraldas aqui do convidado, faz favor! Obrigado, professor!